Gente, se eu fosse só... Opa, enrolou tudo! Olá, caseirinhas e caseirinhos! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Pessoal, hoje vamos fazer um pé de moleque? Só que um pé de moleque diferente, um pé de moleque de travessa. Então, vamos lá! Aqui eu tenho meio quilo de amendoim. Gente, eu comprei o amendoim cru e dei uma semi-torrada nele, tá? Deixei dois ou três minutinhos na panela, virando ali de quando em quando, mas ele tá praticamente cru ainda, ó. Porque ele vai cozinhar, na verdade. Então, ali eu tenho meio quilo de amendoim. E perceba também que eu não tirei toda a casca. A casquinha dele, gente, é muito rica em antioxidantes, viu? Então, eu deixei a maioria delas ali. Meio quilo de amendoim, três xícaras de açúcar. O meu é o cristal, mas você pode usar aí o que você tiver, o que você tá acostumado. Três xícaras de açúcar, duas xícaras de água, uma caixinha de leite condensado, duas de creme de leite. Se o seu for da latinha, pode ser uma só, tá, gente? O meu aqui é da caixinha, então eu vou estar usando duas. Uma gelatina sem sabor e uma colher de margarina. Vamos lá? Olha só, eu coloquei o açúcar aqui na minha panela e vou deixar ele derreter pra fazer um caramelo normal. Gente, chegando essa época de festa junina, né? Essa receitinha vai muito bem. E, de repente, se você quer uma graninha extra aí fazer pra vender, é só você colocar nos potinhos. E é realmente uma delícia. Então, eu vou deixar esse açúcar derreter e volto acrescentando a água. Enquanto isso, eu vou bater a minha gelatina, que eu já hidratei, ó. Tá aqui hidratada. Eu vou só dar uma aquecidinha nela por cinco segundos, dez segundinhos no micro-ondas e bater com o nosso creme de leite. Aqui eu já coloquei o creme de leite e vou acrescentar a gelatina. Pessoal, a gelatina não tem erro, viu? É só ir atrás ali na embalagem que vem a instrução certinha pra você. Essa aqui eu hidratei em cinco colheres de água morna e deixei oito segundos no micro-ondas. Eu vou bater, enquanto isso, meu caramelo tá lá derretendo. O meu açúcar já derreteu. Ainda tem algumas bolinhas ali, umas pedrinhas, mas que não tem problema, porque com a água ele vai chegar. E eu não quero que passe muito disso pra não amargar o nosso caramelo. Então, agora eu vou acrescentar a água. Gente, cuidado nessa hora. Tive que pausar ali porque embaçou tudo. Ó, a hora que a gente coloca a água, esse açúcar iria em pedra de novo. É só deixar aqui quietinho, tá? Não tem problema nenhum. Deixa quietinho até isso aqui ter incorporado tudo. Olha, o meu caramelo já se incorporou todo com a água aqui. Agora eu abaixei o fogo, gente, e vou adicionar o nosso amendoim. Fogo baixo. Eu vou dar uma única mexida aqui nesse momento, pra tudo incorporar. Mas é só um pouquinho. Pronto. Agora com a colher aqui dentro, em fogo baixo, eu vou deixar isso aqui ferver de três a quatro minutos. Não muito, mas eu volto te mostrando o ponto. Aqui, ó, ele tá fervendo em fogo baixinho. Acho que uns oito minutinhos aqui, o amendoim já está cozido. E olha o ponto, gente. Eu não quero que engrosse demais esse caramelo, ó. Tá vendo? Você levanta a colher, ele ainda tá líquido, só que ele demora um pouquinho a cair. Se eu deixar passar muito, tá embaçando, né, gente? Se eu deixar passar muito disso aqui, o que que vai acontecer? Ele vai dar o ponto de corte, nós não queremos. Ó, então aqui pra mim já deu. O que que eu faço? Com o fogo ligado, eu acrescento a margarina. Ela dissolveu. Nossa, gente, o cheiro tá gostoso, hein? Assim que ela dissolver completamente, eu vou desligar o fogo. Ó, coisa de dois minutinhos, né? Eu vou desligar o fogo agora. E acrescentar o nosso leite condensado. Vou raspar toda a caixinha aqui e já volto. Toda a caixinha ali, imediatamente eu agrego. Gente, se você quiser fazer aí um pé de moleque de corte, é quase a mesma coisa. Você só vai deixar, a diferença é que você não vai agregar os próximos ingredientes. E aqui você deixaria tá desgrudando do fundo da panela. Aí você coloca aí numa pedra ou numa forma montada e depois você vai cortando. Então, olha que delícia, gente. Que pena que você não pode sentir o cheirinho daqui. Só vou agregar bem. E aqui na panela mesmo, e é importante você ter uma panela alta, tá? Aqui o cheiro tá divino. Aqui na panela mesmo, eu vou agregar o nosso creme de leite. Tá tudo quente ainda, não tem problema. Aqui é o creme de leite com a gelatina que eu bati. Vou raspar o meu liquidificador. E vou agregando aqui já, ó. Não tem problema de tá quente. Só vou tirar toda a sobrinha dali. E mexer isso aqui. Olha, tudo bem, bem misturadinho. Gente, claro que isso aqui, né, não é uma receita aí pra quem tá de dieta. É super calórica. Porque o amendoim já é calórico. A gente usou bastante açúcar. Usou leite condensado, creme de leite. Com certeza não é. Ah, mas de vez em quando pode, né? E vale muito a pena, gente. Sabe aquele, você que faz dieta e não tem aquele dia do lixo? Pode fazer que valha a pena. Ó, tá bem líquido, tá vendo? Dá a impressão que não vai virar nada isso aqui. Aqui eu já untei um refratário. Eu só vou fazer agora, despejar isso aqui. Não vou fazer com vocês, porque eu tô com uma mão só com panela quente e panela sem cabo. Então, eu só vou despejar isso aqui, passar um papel filme e levar pra geladeira aí por duas ou até três horas, até que a consistência esteja do jeito que eu quero. Aí eu volto te oferecendo um pedacinho, tá bom? Gente, deixa eu só... Opa, enrolou tudo. Deixa eu só comentar. Você sabe de onde? Quando a gente fala pé de moleque, né? Não vem pra gente, assim, a sensação de um pé de moleque, né? Pé do menino? Diz a lenda aí, a tradição, que o pé de moleque acontece o quê, né? Lá, antigamente, a avózinha fazia o pé de moleque e botava na janela secar, botava endurecer. Claro que não era esse, era o tradicional. E a neta Ayada passava pela janela roubando o pé de moleque antes de estar pronto. Aí diz que ela falava, pede moleque, pede que eu te dou, né? Diz que daí que vem o nome. Será que é isso mesmo? Conhece outra lenda aí? Conhece outra história? Conta aí pra mim. Pessoal, então eu vou só passar aqui pro meu refratário, que eu já untei com margarina. E daqui a pouco, mais tarde, a hora que tiver na consistência que a gente precisa, eu volto te mostrando. Voltei, pessoal. Ó, depois de três horas na geladeira, tava aqui embaladinho com papel filme. Vamos ver o resultado aqui do nosso pé de moleque de travessa? Ó, ele tá bem firminho. Eu deveria, gente, tá vendo esses pontos brancos que fica aqui, ó? Eu deveria ter colocado o papel filme bem embaixo, bem pegando nele. Mas eu não coloquei por opção, porque senão depois na hora de... Olha, senão na hora de cortar aqui, ele não ia tá tão bonito. Gente, tem noção disso aqui? Olha isso aqui. Olha isso. Gente, é um pé de moleque geladinho de travessa. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Você pode chamar de mousse também, viu? Que tá bem cremoso. Espero que você tenha gostado. Espero que você aproveite a nossa dica. Muito obrigada. Muito obrigada de coração por estar aqui. E até o próximo.